Portanto, Santo Antônio como modelo de abstinência. Essa palavra abstinência que a gente pode traduzir por outras palavras, a penitência, a mortificação, a disciplina. E a gente poderia bater uma dúvida, uma pergunta no nosso coração, por que fazer penitência? Por que fazer mortificação? Por que disciplina na nossa vida? Se nós olharmos a história da nossa salvação, a nossa própria história, em Adão e Eva, nós pecamos. E a partir do pecado de Adão e Eva, ficou uma ferida no nosso coração. A natureza foi ferida, a natureza humana rompeu, se rompeu com Deus, com a comunhão com Deus. E Jesus, com a sua graça, ele veio consertar isso. Jesus veio a esta terra, trouxe a sua graça. Pelo batismo, nasce um novo homem e fica o velho homem. O velho homem que vem de Adão e Eva, do pecado. No batismo, nasce um novo homem, um homem para a graça, para a vida em Cristo. Mas mesmo com a graça de Cristo, nós temos ainda a nossa natureza ferida. Ficou lá uma cicatriz. Por isso que nós temos as nossas más inclinações. Existe dentro de nós sempre o lado ruim. Sempre o velho homem quer se levantar dentro de nós, quer buscar as coisas, as piores coisas possíveis. As más inclinações, as más tendências. Tudo isso pode aflorar em nosso coração. Por isso que a gente precisa de mortificação, de penitência, para a gente colocar o velho homem no seu devido lugar. Porque senão a gente vira bicho. Se a gente fazer tudo que a nossa natureza pede, os nossos instintos, as nossas más inclinações, aí a gente vê o que está acontecendo no mundo de hoje. A pessoa começa a viver como um bicho, sem regras, sem lei, sem limites, sem porteira. Por isso que é importante a penitência. Por isso que muitos santos vão dizer, São José Maria Escrivá, de modo especial, sem mortificação não existe virtude. Se você se mortifica pouco, é sinal que você tem poucas virtudes. Se você se mortifica muito, com espírito de sacrifício, penitência, é sinal que você já tem muitas virtudes. Porque sem a mortificação, a gente não chega à virtude. Porque aí a gente vai começar a agir por impulso, pelas paixões, pelas más inclinações, pelas más tendências. Por isso que a gente tem que ter um freio. A mortificação vai ajudar a freiar, a colocar o cavalo no verdadeiro trilho. Senão a coisa fica desgovernada. A gente precisa de mortificação para a gente chegar à santidade. Basta para a gente olhar na nossa vida simples. As crianças estão aqui, as crianças do colégio. Para você passar na prova, o que tem que fazer? Tem que ter disciplina, tem que estudar. Às vezes tem que deixar o celular do lado. Não, amanhã eu vou ter uma prova muito difícil. O que tem que fazer no dia anterior? Ao menos deveria fazer assim. Não, já que é uma prova muito difícil, então hoje eu não vou usar o celular. Não vou jogar videogame, não vou usar o celular, vou me dedicar totalmente ao estudo, porque amanhã eu preciso tirar uma nota boa, eu preciso passar na prova. A nossa vida espiritual sempre é assim. Aliás, faz parte também isso da nossa vida espiritual. Se a gente quer cumprir bem com os nossos deveres, eu preciso de disciplina, de mortificação. Em tudo na nossa vida. Pergunta ao empresário, uma pessoa que tem os seus empreendimentos, ela precisa de disciplina, senão ela não chega lá, senão vira tudo bagunça. Quando a gente vê uma pessoa disciplinada, tem uma vida ordenada, é claro que essa pessoa vai crescer na vida, na vida humana e na vida espiritual, porque tem disciplina, ela sabe se mortificar. A gente precisa muito disso. Mortificação em tudo, não é só no celular, às vezes nas palavras. Quantas situações a gente poderia ter evitado se a gente mortificasse as nossas palavras? Não, não é o momento de falar, eu não posso falar isso, não convém, vai afetar a vida do próximo, vai ofender. Mortificação. Na comida, na bebida, tantas áreas que a gente pode fazer mortificação, dentro de casa, com o esposo, com a esposa, as pequenas mortificações, os pequenos sacrifícios, porque quando vier uma aprovação maior, e vai vir, vai chegar, talvez não chegou para você, mas vai chegar o momento de aprovação maior, se você já está habituado, já tem o hábito de se mortificar, de fazer penitência nas pequenas coisas, depois você vai tirar de letra. Quando vier uma aprovação maior, você já está ali resignado, você já sabe dominar seus instintos, você vai saber lidar melhor com a situação. Isso é muito importante para todos nós, para as crianças, plantar hoje essas pequenas mortificações, pequenos sacrifícios. Aí entra a obediência, o cumprimento dos deveres, a gente entender a nossa vocação dentro de casa, no colégio, diante da família, o esposo, a esposa, quais os sacrifícios, quais as mortificações que eu tenho que fazer para atingir a perfeição. Isso é buscar os bens celestiais. Aquela pessoa que se mortifica, é aquela que está conquistando a mortificação, ou seja, morrer. Ela está morrendo para as coisas daqui de baixo, mas ela está adquirindo os bens celestiais, está conquistando os bens celestiais. É isso que fez Santo Antônio na sua vida. Quem não precisa de mortificação, de se mortificar, de penitência? Todos nós precisamos. Se eu quero sucesso, se eu quero os frutos na minha vida, então comece a se mortificar. Talvez aquela hora que eu posso dedicar mais os estudos, aquela hora que eu posso deixar o celular para rezar um terço, desligar a televisão para rezar um terço, aquela hora que eu posso me dedicar mais ao próximo, me mortificar nas palavras, na hora da ira, da raiva, a gente se mortificar, não querer o troco, não querer a vingança, nas incompreensões, e assim por diante. Nós temos muitos meios para a gente praticar a mortificação e adquirir as virtudes heróicas. Assim a gente cresce sempre mais. Vamos, portanto, pedir essa graça, Santo Antônio, que possa existir dentro de nós, não um animalzinho irracional, mas possa existir uma alma mortificada, uma alma santificada, uma alma que tem um autodomínio, que tem controle dos seus sentimentos, das suas ações, das suas paixões, aquele que está no controle, que está guiando tudo, que possamos, com a graça de Deus, dominar os nossos instintos, para que possamos viver como um novo homem na graça e na santidade de Deus. Amém. Amém. Amém.